Olá, galera! Tudo bem? Meu nome é Luciana Enhão, sou jornalista, assessora de imprensa e diretora do Escritório Engenho da Notícia, que fica aqui em Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil. Vamos falar sobre criatividade, sobre escrita criativa, sobre textos interessantes? Bora lá! Essa é a nossa proposta com essa oficina de escrita criativa. Ajudar as pessoas, ajudar os profissionais a terem melhor fluidez nos seus textos, a conseguirem escrever com mais criatividade para atraírem mais a atenção do seu interlocutor. E aí a gente está falando de uma mensagem de WhatsApp, a gente está falando de um e-mail de trabalho, a gente está falando de qualquer modalidade de texto. todas elas podem ter um caráter criativo, sim. O primeiro passo desse nosso bate-papo, gente, é entender o contexto daquilo que a gente está falando. Para isso é preciso a gente fazer uma pesquisa. Sim, é preciso a gente represar as informações, ler o que já foi falado, pesquisar o que foi divulgado sobre tal assunto, porque isso vai te dar elementos para que você tenha consistência, para sustentar aquele texto que você está falando. E aí, um dia a gente precisou ir para uma biblioteca, sentar numa mesa, pesquisar em livros, em clipagens, em divulgações, para fazer esse represamento. Hoje, felizmente, não é mais necessário. Por quê? Porque a gente tem o Google, sim, fofinho, lindinho e super eficiente. Sim, o Google é uma ferramenta eficiente e indicada, gente. É, porque nem a gente busca essas informações e encontra caminhos, links, vídeos no YouTube. Essas informações, elas chegam para a gente de uma maneira muito rápida e podem nos ajudar demais na elaboração desses textos, colocando sementinhas de criatividade. O próximo passo é entender que criatividade não é um dom. Não, não nasce com a pessoa. Ela se desenvolve. A gente pode trabalhar essa criatividade. Ou seja, todas as pessoas podem ser criativas, sim. E o melhor exemplo para isso, gente, são as crianças. A todo momento elas são criativas. Na hora da brincadeira, na escola, com os personagens imaginários. Se as crianças são tão criativas, um dia a gente foi criativo. Então, será que a gente não precisa resgatar essa essência? Buscar dentro da gente esses elementos que a gente pode ser criativo? Vamos para o jogo, vamos começar o nosso texto. O próximo passo, nesse caso, é a gente elencar as palavras, colocar no arquivo as ideias. A gente pode começar com tópicos mesmo. Uma listinha de palavras, de ideias, de frases que a gente quer transmitir. O que a gente quer falar. Por quê? Porque aí a gente não vai esquecer a nossa linha de raciocínio. O ideal é que isso seja feito à mão. Por quê? Por conta das funções cognitivas que os textos manuscritos agem no cérebro da gente. Tá, mas eu estou sem caneta e sem papel. Usa o bloco de notas do celular, grava um áudio. Não deixe essa informação escapar. E aí a gente vai para o próximo passo, que é começar a elaboração desse texto, dessa escrita criativa. Para essa elaboração, sempre é importante a gente ter foco no nosso interlocutor. Quem vai ler a nossa mensagem? E pode ser uma amiga que está aniversariando, pode ser um colega do trabalho, como eu disse. Pode ser um professor orientador de uma tese. A gente tem que sempre tentar pensar com a cabeça deles. Eu estou conseguindo transmitir essa minha mensagem? Legal, estou conseguindo. Agora, como eu posso melhorar isso? Como que eu posso deixar esse texto mais criativo, mais solto? É aí que entra a questão de você estar pensando com a cabeça do seu leitor. Se eu conseguir estruturar esse texto, eu já consigo, por exemplo, inverter a ordem, começar com uma pergunta. E aí, pesquisando sobre esse assunto, eu encontrei um post bem bacana, uma legendinha no Facebook da Prefeitura de Curitiba, que eles são geniais. E aí o textinho falava assim, era a imagem de uma cachorrinha, e ela falava, A partir de agora, você nunca mais vai estar sozinha para assistir suas séries. Assinado Júlia. Júlia é o nome da cachorrinha. O que é isso, gente? Era uma postagem de uma ONG de animais abandonados. Não estava escrito, leve-me para sua casa ou me adote. Claro, poderia estar escrito que isso também funciona, Mas o que aquele autor optou por fazer um texto criativo? Ele foi no imaginário daquele público. Ele tocou no ponto daquele público que ele queria atingir, que era alguém que poderia estar adotando um cachorro, um animal de estimação. E esse animal realmente, quem tem animal de estimação, sabe disso. Que depois que você, ele entra na sua casa, ele assiste a novela, o futebol, o telejornal com você, está sempre encostado na sua perna ou nos seus pés. É um companheirão. Então o que eles foram? Eles pensaram com a cabeça do leitor, do interlocutor, e fizeram essa mensagem. Não escreveu adoção, abandonado, falta ração, falta água, comidinha. Eles foram, eles atraíram a atenção minha e de muitos seguidores, porque a Prefeitura de Curitiba é um case de muito sucesso, com essa informação. Aí a gente vai ler e reler essa informação, quantas vezes forem necessárias. Ai Lu, mas esse mundo corrido, eu não tenho tempo para ficar lendo, toda hora relendo o e-mail, mal consigo responder todas as mensagens. Ou eu não consigo dar andamento no meu processo, eu sou um advogado. Gente, tem que encaixar um tempo, porque a releitura, ela que possibilita você de trazer sinônimos, melhorar a ordem da frase. É essa releitura que permite que a gente possa incluir criatividade nesse texto. fazer ele ficar melhor em todos os aspectos, sem repetição de palavras, com essa leveza que a gente comentou, que é característica da criatividade, com a originalidade. Ai, falando em originalidade, deixa eu voltar num ponto, lá no Google. Consultar o Google, gente, não é copiar o que já tem pronto. Eu vou cruzar a informação, mas acho bem importante aqui. Consultar o Google é você se abastecer com informações, mas não é da Ctrl C, Ctrl V, hipótese alguma. É só para você ter referências. Isso, gente, vai permitir a todos introduzir elementos criativos nesse texto. Aí, eu vou para a minha dica plus, que é, que passa pelo bloqueio criativo. Sim, porque tem horas que a gente tem que escrever alguma coisa, todos nós, e aí, você não consegue sair da primeira palavra. A dica é parar e pegar um ar. Sair do que você está fazendo, ir lá do seu escritório tomar um café, abrir a janela e tomar um ar. Você sair daquela tarefa que está bloqueada na sua mente, faz uma outra atividade e aí volta para retomar de onde você parou. Eu vou dar uma dica plus, advanced, que funciona muito. É tomar um banho. Não tem nada mais eficiente para a criatividade do que você tomar um banho. Eu garanto para você, garanto, que você já teve pelo menos uma ideia bacana, criativa, tomando banho. Pode ter sido uma solução, tipo, para a compra do mês, para o problema do pneu do carro, mas você já teve. Tenho certeza disso. Então, o que quer dizer o banho, gente? É porque você deixou de lado aquilo que estava te bloqueando e foi fazer uma outra tarefa fora daquele contexto. Foi fazer uma atividade que ela desbloqueou a sua mente naquilo que você estava patinando, que não conseguia evoluir. Então, claro, você está no seu escritório, você não consegue tomar, sair para a sua casa, tomar um banho, você vai para o cafezinho, vai para respirar o ar puro, vai conversar com um colega, para que essa ideia se oxigene. Se você está em casa ou se você tem o tempo de um dia para o outro, faz isso. Vai tomar um banho, põe numa gavetinha esse assunto, faz aquela meditação, aquele relaxamento e volta. Com certeza isso funciona, gente. E aí, como a gente precisa terminar, eu queria propor uma dinâmica para vocês, para a gente trabalhar melhor isso tudo que a gente conversou aqui rapidamente. Tem uma regrinha, que é a única regrinha que tem para essa dinâmica. Não pode usar a palavra não, porque é um texto sem o uso da palavra não. Então, vamos lá. São 10 linhas, até 10 linhas, pode ser menos, porque é uma mensagem do WhatsApp. Você informando para a sua funcionária que, no período da manhã, o profissional de ar-condicionado vai até a sua residência consertar um defeito e que ela precisa mostrar para ele onde está localizada a escada para que ele possa fazer esse reparo. Tá bom? Quero todo mundo me mandando muitas mensagens. Vocês podem endereçar para o e-mail Espero vocês participando com a gente. Vou olhar todos com muito carinho, devolver para vocês com comentários. Um e-book super completo, com essas dicas que a gente conversou um pouco mais trabalhadas, mais detalhadas. Nosso endereço é www.engenhodanoticia.com.br É isso aí, galera. Estou esperando o texto de vocês, hein? Super criativos. Um beijo e obrigada pela atenção. Até.